E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo. Todo mundo aí sabe que a humanidade possui uma curiosidade imensa sobre o universo, né? Por causa disso, as pessoas descobriram e conheceram as estrelas, os buracos negros e assim vai. Recentemente, essa curiosidade também fez com que as pessoas fossem em busca de planetas habitáveis e até mesmo de planetas que tivessem alguma forma de vida. O resultado disso foi incrível, porque eles encontraram diversos planetas e alguns deles são extremamente bizarros. Por esse motivo, o vídeo de hoje é os 5 planetas mais bizarros que existem. Antes de começar, como sempre, eu peço para todo mundo aí explodir o like, que ajuda muito o canal, tá bom? E também, se você é novo aqui, pode se inscrever, seja bem-vindo, ok? Então, bora para a lista! Em 5º lugar, J1-407b Descoberto no ano de 2012, esse exoplaneta, apelidado de J1-407b, é no mínimo estranho. Diversas vezes maior que Saturno, esses dois planetas parecem irmãos devido a um fato muito curioso. Os dois possuem anéis. Porém, a característica que põe esse planeta aqui nessa lista, não é a sua semelhança com Saturno, mas sim porque ele possui uma quantidade de anéis várias vezes superior à de Saturno, que perto dele parece fichinha. Estima-se que o tamanho do anel do J1-407b seja 200 vezes maior que o de Saturno. Os astrônomos dizem que se no lugar de Saturno estivesse esse planeta, ele facilmente poderia ser visto a olho nu, tanto de dia quanto de noite. Incrível, né? Em 4º lugar, Exoplaneta 55 Crank E O 4º lugar dessa lista está aqui por uma característica que certamente deixaria muitas pessoas loucas para terem acesso a ele. O 55 Crank E, um exoplaneta fora do sistema solar, possui uma característica muito bizarra, nunca antes observada num planeta. Descoberto inicialmente no ano de 2004, a sua composição interna de grafite e diamante deixou muitos estudiosos surpresos. Isso porque ele mostrou que existe a possibilidade de planetas terem várias composições internas, não só a que estamos acostumados, que é a do planeta Terra. Em 3º lugar, 32b, descoberto em 2006 por astrofísicos da Universidade de Princeton. O 32b inicialmente intrigou bastante as pessoas que o descobriram, pois cálculos realizados demonstraram que a quantidade de luz refletida por esse planeta era incrivelmente pequena. Essa característica fez com que ele ganhasse o título de planeta mais escuro que existe. Até porque praticamente toda luz que entra no planeta é refletida de volta, permanecendo lá dentro, fazendo dele uma bela joia escura brilhando piamente no espaço. Agora eu fico imaginando, já que esse planeta é o mais escuro que existe, como esses caras conseguiram encontrá-lo? Em 2º lugar, exoplaneta GJ-1214b. O top 2 dessa lista tem uma característica que nunca tinha sido vista antes, e isso fez dele o responsável por criar uma nova classe de planeta. Orbitando uma pequena estrela na constelação de Serpentário, ele também já tinha sido descoberto no ano de 2009. Porém, demorou muito para confirmarem que o GJ-1214b era um planeta, que é composto principalmente de água, coberta por uma grossa camada atmosférica de fogo. E é por esse motivo que esse planeta está nessa lista. Em 1º lugar, o ASP-12b. O 1º lugar dessa lista é um planeta que é curioso em diversos pontos. O ASP-12b é um planeta super quente com temperaturas superiores a 2500 graus Celsius. Devido a pressões gravitacionais, ele possui um formato bastante semelhante a uma bola de futebol americano. Bizarro, não é mesmo? Esse planeta orbita bem próximo de sua estrela mãe, de forma que ele está sendo sugado pela mesma. Segundo cálculos, estima-se que em mais ou menos 10 milhões de anos, ele vai desaparecer por completo. Mas diz aí pessoal, vocês curtiram o vídeo? Qual desses planetas você achou o mais bizarro? Deixa aí nos comentários, beleza? Lembrando que se você gostou do vídeo, explode o like para ajudar muito o canal. Porque dá mau trampo fazer esses vídeos e o seu like ajuda muito, beleza? E para você ficar ligado nos próximos vídeos do Super Curioso, basta se inscrever e ativar a notificação do canal, beleza? Também me siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Então é isso família e até o próximo vídeo. Falou! 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 Falou!